Música Thiago, então, eu tava pesquisando aqui sobre a raça desses coelhos peludos E pelo jeito que ele não é selvagem, cara Não é selvagem? Não, a marca dele aqui é, pelo que eu vi aqui, né, que eu pesquisei aqui no Google É, chama... Eu não sei inglês, né, inglês direito, mais ou menos português Mas aqui é alguma coisa relacionada a Holland Loop Tá, mas ele é um carro? Não, um coelho Ah, mas você falou a marca dele? Ah, marca, espécie, tudo a mesma coisa Então, aí, pelo que eu descobri aqui, esse tipo de espécie de coelho vem lá da Holanda, cara Da Holanda? Ah, mas pra mim ele parece índio, cara Ah, cara, não sei, o que ele tá falando com os peludos normalmente é a origem da Holanda Agora também, como que esse coelho vem parar aqui, como que vem pra cá, eu também não sei, né, já Tem que pesquisar mais a fundo, né Cara, mas... Como que ele... ou ele roubou esse coelho pra poder fazer um churrasco dele, comer Ou ele caçou esse coelho mesmo Então, é, pode ser que esse coelho também tenha fugido de algum lugar, ido pro mato e ele achar brumado Não tem como saber a origem desse coelho, né, Matan? Mas, você acha que ele possa comer o que? A ração? Cara, normalmente um coelho normal, ele come vegetal, né, tipo, coisa que tem no mato No caso, eu acredito que salada, fruta, essas coisas assim E deve ter alguma ração específica, pelo que a gente viu lá Talvez se ele fazer uma saladinha de alface com tomate, pra ele assim É, eu acho que ele come, eu acho que ele come Porque eu acho que na natureza é isso que ele vai comprar Mas não precisa temporal, precisa temporal Ah, depende dele, tem que dar uma plantadinha pra ele, vai que o anjo alto, né Cara... Galera, é o seguinte, a gente estamos indo... É... Um pet shop, um veterinário, o que que é? É a casa de ração É, a casa de ração, a gente vai comprar um... Um pouquinho de ração pra esse... Coelhinho, pro machimã, como que é? Xamã Xamã, pro xamã Aí, a gente vai comprar um pouquinho de ração e vai tentar dar um... Uma salada pra ele, um... Uma rúcula, alguma coisa assim É, uma folhagem, né Uma folhagem Bora lá? Bora lá Vamos atrás de alimento Pro... Xamã? Xamã Xamã Ração comprada Vamos ver se vai comer, né mano? Espero que come, né? Se come sim Um quilo Acho que dá, né? Ah, dá Mas a gente precisa arrumar um dono Você não quer adotar porque não, velho? Ah, cara, lá em casa não tem lugar pra ele correr, não tem grama, não tem essas coisas lá... Não dá Então, precisamos arrumar um dono Urgente Tipo... Xamã 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 Eu acho que ele deve ser um homem, cara Será? Será que ele é um homem ou ele é uma... Ah, ele tem cara de menino Menino? Menino E se ele for uma menina? É menino ou menina? É, menino ou menina Mas eu acho que ele é um menino Partiu chegar em casa e alimentar o Xamã Ração e alface Será que ele vai comer? Tá comendo? Tá comendo Ele deu uma mordidona, cara Vai lá Tá comendo, velho Cara, que da hora, mano Ele comeu um monte já Será que ele comeu fácil, mano? Caraca, mano Xamã Tá gostoso? Quer que tempera? Põe um pouquinho de ração na mão Pra ver se ele pega Por que a gente soltar ele aqui? Mas e se ele fugir? Cara, que da hora, mano Come um pouquinho pra ver É ruim? É ruim? Alguém me mata Ainda tava com vontade de comer Vai escapar desse Xamã Aqui, ó Xamã Ele não vai pegar Xamã Tá comendo Tá comendo? Tá Cara, ele ficou morrendo de fome, cara Pega aqui, Xamã Vai, Xamã Shazam, Xamã Xoroquém Esse é o... Esse vai ser meu... Meu coelho índio por... Até eu arrumar um dono pra ele Tá comendo, velho Ei, eu acho que você tava querendo falar Xamã Mas é cacique, né não? Não, é que eu acho que tem os dois, não tem? Sei lá É ou alguma coisa com... Eu acho que ele confundiu Eu acho que ele queria falar cacique e falou Xamã Mas agora ele já pegou o Xamã Agora pegou o Xamã Agora é o Xamã Precisamos descobrir se o Xamã, ele é menino ou menina É menino ou menina Você é menino ou menina? Você é menino ou menina? Se ele for menina, aí ele vai ter que chamar outro nome, né Xamã? Nunca vai descobrir, eu acho isso Vamos ter que descobrir, levar num veterinário Vai descobrir Cara, o Xamã parou de comer o fácil Come Xamã Ele tá com vergonha Isso não é colocar um nome nele que tem tipo duplo sentido Ah, mas agora já pegou o Xamã Então fica o Xamã, então Shazam Shazam é aquele poder do Goku, né? Shazam! A gente vai confundir, vai chamar de Xamã Agora se a gente tentar mudar, a gente não vai conseguir Então Olha aí, cara Ele fica com vergonha de ir pra câmera Ah, é vergonhoso Porque ele vive no mato Come aqui, ó Xamã Ó Foi Pega água, vê se ele quer água Talvez ele tá com sede, né? Toma aqui, ó Olha lá, bebe a aguinha, Xamã Olha, ele tá comendo bem, cara Gostou da ração dele, hein? Bota um saco de água Isso que não é Já já dá sede nele Ó a boquinha dele Cara, ele é da hora, hein? É bonitinho demais, velho Nunca tinha visto o coelho desse jeito, velho Então, por isso que eu falo que ele é um índio Então tem pelo dos lados Eu já vi coelho branco, mas na televisão Tá na televisão? É Aqueles branquinhos do olho vermelho, né? É, pessoalmente eu nunca vi um coelho Não, na verdade eu já vi assim Quando ela vai gravar na estrada pulando uns É lebre, velho É lebre? Mas não é a mesma coisa? Não É da minha família Não é da minha família, mas é diferente É a mesma família que o... Eu não sei Esse aqui é um é lebre ou outro é coelho? Que o coelho índio Eu acho que na verdade o coelho Ele é domesticado, né? E quando não é domesticado é lebre É, né? Eu acho que é isso Acredito que seja E quando é índio é o quê? Aí... É... Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui É... Ainda não sei o que que eu vou fazer com o Shazam O Shaman Precisamos arrumar um dono pra ele É... Por enquanto Depois eu vou soltar ele aqui pra dar um... Dar uma volta, né, ué? Ele já tá alimentado Já tá com a baguinha cheia Tem água ali pra ele A Neném tá pistola com ele É, tem que tomar cuidado da Neném, né? O que a reação será dela, hein? A hora que você chegar perto dele? Então... Vocês querem que eu faça um vídeo mostrando a reação da Neném perto do Shaman? Se tiver muito like, muito comentário Eu vou fazer um vídeo tentando colocar os dois juntos Eu acho que vai dar pau, hein, mano? Fazer amizade, será? Eu acho que vão virar amigos, velho Eu acho que a Neném é... Ela é ruim, mano Será? Fui